A cantora e atriz Marcela Maia, de 31 anos de idade, que viveu a personagem morte na novela Quanto Mais Vida, Melhor, teve de se submeter a uma cirurgia de emergência no rosto durante sua passagem pela Colômbia na última quinta-feira, onde ela está gravando um projeto audiovisual secreto. Através das suas redes sociais, ela negou que se tratava de uma cirurgia estética. Hoje decidi abrir meu coração sobre o que tem acontecido comigo. Como foi noticiado, fiz uma cirurgia de emergência na Colômbia. Há alguns meses, descobri que fui vítima do silicone industrial há 13 anos, como explico no vídeo, escreveu ela, que fez um alerta a outras pessoas. Começou falando a atriz. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, meus amores, tudo bem? Como estão? Olá de Colômbia, bom dia, de Bogotá. Estou bem, mas... É que me injetaram um produto tóxico. Eu não sabia, me fui enganada. E eu não me importo que a gente diga essas coisas que eu pense que é peristética, porque não é estética. Eu me fui enganada. Essa é uma coisa muito séria. Eu vou ebrar em mim o idioma. E fui operada às pressas. A parte mais afestada foi aqui. Mesmo com todos os temas de saúde, mesmo com tudo isso, eu lancei água. Eu lancei água. Eu lancei mesmo isso que a gente trabalhei com as coisas que eu posso, pude. Eu estou aí nas redes integrativas, falando de tudo, da minha vida, transparente. O que me aconteceu foi silicone industrial. Eu não sabia que eu tinha isso no meu rosto. Trabalhava numa empresa, numa agência de modelo. E eu aceitei a proposta de uma clínica para ir aplicar ácido aqui, para ter um rosto mais assimétrico. Mas foi isso. Eu era muito nova. A princípio me disseram que era ácido e alurônico. Mas me enganaram. Descobri agora, depois de 13 anos, que era o silicone industrial, que é o mal da sociedade. Isso é um risco. Ticos, ticas. Cuidado. Cuidado. Gente, tem que ter cuidado. Eu quase morri. Entende? Foi tirado um tumor gigante daqui. Tinha um pedaço gigante aqui no meu olho. Eu quase fiquei cega. Eu quase perdi o meu instrumento maior de trabalho. E o que eu mais amo fazer. Dia soi muito forte. Dia soi muito forte. Tomem cuidado. Logo mais do aí, tem algo novo. Mas é contraditório. E já começa com bossa nova, porque eu sou brasileira, meu amor. Eu precisei fazer cirurgia na cara. Então, eu fui tirar realmente o que era tóxico para ter de novo o meu rostinho natural. Difícil. Mas eu estou levando isso com entusiasmo. Está sendo difícil. Colômbia tem sido reveladora. E aí E aí Obrigado.